Com a Scully, cara, posso pagar ela muito bem. Ela levanta, olha, tá pago. Então, isso de cada cachorro. Se eu falar com o Mars, que é o meu pastor, muito bem, cara, ele levanta e pula na minha cabeça. Ele se excita muito com a voz. Então, com ele, vocês têm que pagar no carinho. E aí, eu trocar o tom de voz. Yes! Tem que ser bem sutil. Em frente da Cristal, cara, que eu posso falar muito bem, muito bem, muito bem, garota, é isso aí. Ela tá cagando e andando pra mim. O negócio dela é o sofá. E tá tudo bem. Cada cachorro tem o seu perfil. Até por isso que eu prezei em ter vários. Então, além dos meus quatro, eu tenho mais cinco cães, que são os cães da minha sogra. Eu não falo que são os meus, porque não sei o que banco. Quem banca eles são o meu sogro e minha sogra. Mas eles fazem parte da matilha. Então, eles fazem parte do meu processo de estudo também. Aprendi muito, muito com eles, né? Quando a gente faz essa introdução, tirar, colocar.